Vambora minha escola! Com 1.500 integrantes, 13 alas, 4 carros alegóricos e 120 ritmistas na bateria, a Unidos dos Morros tentará o segundo título do Carnaval Santista. O primeiro foi conquistado em 2014. O enredo da escola é O Morro dá uma volta nos tempos atrás para falar de santos dos antigos carnavais. O Morro chegou! Desde banho de Doroteia, todos os blocos que fizeram história na cidade e a consolidação das escolas de samba. A gente está trabalhando devagarzinho, comendo pelas beiradas. Se Deus quiser, com a força da comunidade, a gente vai conquistar aí o título. Se alguém vacilar, nós estamos aí para chegar. Um dos compositores do samba enredo é também o novo intérprete da escola. Leandro Paçoca estreia este ano pela Unidos dos Morros. Bate o tambor, tambor! Chegou a Zé Pereira! O samba está bem leve, está bem alegre. E está gostoso de cantar, a comunidade toda está cantando. Quem também estreia um novo posto é Simone, como princesa da Unidos dos Morros. Apesar do samba no pé estar afiado, a passista conta que está ansiosa para representar bem a agremiação na passarela. Eu estou muito ansiosa, parece que eu nunca desfilei na vida, mas eu não sei se é pelo fato de ser muito logo no início do ano. Eu estou muito ansiosa. Hoje mesmo foi um dia que eu estava hiper nervosa e só estou nos florais, minhas amigas me acalmando. Mas agora vem para o ensaio e já dá uma acalmada já nos ânimos. E com grande expectativa estão os membros da comunidade, que fazem questão de acompanhar os ensaios da Escola do Coração. A gente sai em família, na escola, desfila, e é sempre muita emoção, né? O importante é a gente estar junto com a escola. O importante é a gente estar junto com a escola.